E aí Tá cortindo, bora, bora Vamos, pula pra ir desse nó, bora Em 2021, fixa a biop Vamos Eu não vou deixar vocês desistirem Os seus sonhos Calma, moleque, fica com essa Eu fui derrubado, eu estava lutando pela sobrevivência, isso é para todos vocês que estão passando por um momento difícil, passando por algo que parece impossível, é hora de retomar o combate. Yasmin vem, posso perder? O humano novo não vai salvar você, se você é do tipo que joga o jogo da culpa, brinca de vida, coisas ruins sempre acontecem comigo, se você é esse tipo de pessoa, você nunca vai progredir na vida, você vai perder, o que vai tirar você dessa situação? O passado se foi, eu não posso pegar e voltar, eu não vou reclamar mais, esse é o pensamento, eu estou no comando aqui, eu assumo a responsabilidade, você está onde está por causa de suas decisões, se você não acredita nisso, é provável que ele esteja onde gostaria. Chega de brincar de vítima, não é culpa de ninguém você não estar onde deseja estar, é sua. Quando você assume total responsabilidade por sua vida, você não é mais o jogador no time da vida, tomando o que quer que apareça em seu caminho, você se torna o capitão, o treinador, o diretor, o protagonista. Nem todos temos oportunidades iguais, mas todos nós temos a oportunidade de ser melhores do que somos atualmente, todos nós temos a oportunidade de ser e fazer melhor do que ontem. Mas olha, oportunidades nunca se apresentarão para aqueles que perderam a esperança. Se você sente que esse mundo está contra você, este mundo está contra você, você atrairá essa energia para sua vida, o que quer que você esteja divulgando, estará sempre voltando para você, é um ciclo completo. No entanto, se você sentir que esse mundo está conspirando a seu favor, milagres aparecerão em sua vida, milagres aparecerão na sua vida. Bença os reais, seja bravo o suficiente para esperar milagres, seja corajoso o suficiente para saber que você merece milagres, seja um milagre. Sua fé, sua energia, uma vida que você merece. Confie neste mundo e receba as recompensas. O que porquê este mundo deve ter? Não, 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 não. O que aconteceu? Leve, 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 leve agora! Um, dois, três, quatro, leve! Quatro, quatro! O que aconteceu? Leve, 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 leve agora! Vai, vai, vai! Leve, leve, leve agora! Vá, vá, vá! Um, dois, três, quatro! Tá fugindo! Quatro, quatro! Um, dois, três! Quatro, três! Quatro, dois, pra acabar! Dois, dois! Vai, rapidinho, vai! Dois, vamos! Vem, vem! Dois, vai! Bora, pra acabar! Dois! Tá bom! Tá bom! Agora, agacha a minha primeira risco, tá? Entendeu? Pulou, três, vira o agachamento e pulou pra quê? Tô aqui! Yasmin! Não queria saber se ela não, ela ficou ligando pro povo! Aí! Jeb, ah, o que a gente tava fazendo? Jeb, jeb! Não, não é, Stephanie! Aí, direto! O que você vai fazer? Como vai ser esse ano? O que esperar? Ninguém sabe! E ninguém imagina! 2021 está aí! Chegou! É hora de uma palavra entrar em ação! Resiliença! Vamos! Chega de palavrinhas mágicas! Para de acreditar que existe uma fórmula mágica! 2020 ensinou muita coisa! Está na hora de você abrir essa porta e encarar a verdade! E a verdade é... O que você vai fazer nesse novo ano? É hora de retomar o controle! Você vai continuar ocupando o mundo! Você vai sair lá e fazer tudo diferente! Mesmo que ninguém esteja olhando! Mesmo que todos confiem de você! O que você vai fazer? Vamos, guerreiro! Vamos, guerreira! Estou com você nessa jornada! Eu não vou deixar vocês desistirem dos seus olhos! É a sua vez de brilhar! Não, mas deve andar na direta! Vou bater nesse vídeo! Estou direta! Eu não vou acabeçar! Cama, arma, refúgio! Esquiva! Esquiva! Acorda! Um, dois, três! Um texto de velho, eu sou um Gabriel! Ei! Pegarei o Stéphane! Está esperando que ele vá pro lado dessa cama aí? Não estou com a batominha, não? Não, estou depois! Ele é inteiramente seu! Vai fazer, ó! Direto, direto, esquerdo! Não! Direto, direto, esquiva, esquiva! Não! Aí, voltou! Cruzou, derrubou! Febrou duas vezes! Tá! Ó! Pulou! Pula! 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 Basta que ele tenha isso encarar Não adianta Estar em milhões de objetivos Se você coloca mais um milhão de meio obstáculos À frente dos propósitos Então desaprenda Não conviva Não conviva Não diz não para as boas oportunidades E que elas juntam Você é quem precisa Ter percepção Ao invés de reclamar Agarre e evoluir De bom É possível Por mais do avesso que esteja O mais sensado que se monta Por mais que o público conhecido É o mundo que vem adicionando Existir Não faz parte do processo Não confia a Deus Por suas escolhas erradas Se sabotar Se procrastinar Se adorar Se adorar Nem te aproxima do começo Só não te frustra Ainda mais Tem que ser mais gado pela vida Pela fé que não te desampara Pelas coisas que já passou Aqui Pare de reclamar De barriga cheia Se você tem todos os dias Novas direções Para não jogar tudo para o ar E se entregar E se entregar Muitas vezes Novas certo Certo E se entregar